Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, Batista baterá a porta de Joana. A mulher, é claro, ficará nervosa ao ver o banqueiro e ele logo irá entrando. Joana, no entanto, perguntará O que você está fazendo aqui, Batista? Não tem vergonha na sua cara? Batista, porém, afirmará a mulher Ora, periquetinha, quer dizer, Joana, eu sinto muito a sua falta e eu vim aqui fazer uma visita para você. Joana, no entanto, não gostará nem um pouco disso e será direta ao ponto. A lavadeira, então, perguntará Me diz logo, Batista, o que você quer? O que você está fazendo aqui? Me diga de uma vez por todas e vá embora. O banqueiro, no entanto, ficará encabulado com a forma que a mulher o tratar e ele, então, dirá Ah, Joana, eu estou com os miolos fervendo. Você não sabe, tem acontecido tantas coisas terríveis comigo. Joana, então, interromperá o homem e avisará Eu não me importo, Batista. Eu não me importo nem um pouco com você. Acha que somente a sua vida está de pernas para o ar? Já viu a minha? Já viu o que aconteceu desde que você me abandonou com os seus filhos? Eu não me importo mais nem um pouco com você. Agora, vá embora de uma vez por todas. Constrangido, Batista ficará nervoso e ele, então, fará uma revelação bombástica a Joana. Porém, não será apenas Joana que estará em maus lençóis. Isso porque, neste meio tempo, Batista também ficará, já que Marcela desconfiará que o banqueiro está pulando a cerca e até mesmo colocará Heitor para vigiá-lo. Enquanto isso, o professor Edmundo comerá o pão que o diabo amassou na prisão, mas ele ainda conseguirá dar a volta por cima. Além disso, Petrúquio tentará descobrir as futuras intenções de Catarina e se ela ficará ou não na fazenda depois dele melhorar. A resposta da mocinha deixará o homem de boca aberta. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, já aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer com quem você prefere que Batista termine, Joana ou Marcela? Acham que Joana Lavadeira deveria perdoar Batista, sim ou não? Ou ela deveria mesmo encontrar um novo amor? Além disso, gostariam que Petrúquio e Catarina ficassem juntos? Ou acham que os dois não combinam de jeito nenhum? Me conta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Diante das falas duras de Joana, Batista continuará constrangido. O homem, então, irá querer mudar de assunto rapidamente e perguntará para a mulher. Ora, Joana, por favor, me responda pelo menos onde as crianças estão? Elas estão com Catarina na fazenda? A mulher, então, revelará. Ela dirá. Sim, Batista, elas estão na fazenda. É o melhor para ela. Afinal, isso evita que elas passem pelo enorme constrangimento das pessoas ficarem apontando para elas na rua, dizendo que o pai simplesmente fugiu. Eu tenho medo que os meus filhos sejam discriminados pela ausência do pai. O homem, então, voltará a ficar com cara de cachorro que caiu da mudança. E assim, indagará Joana. Mas, Joana, pelo menos elas voltarão em algum momento? Joana, cabisbaixa, afirmará que sim. E dirá. A fazenda é um bom lugar para elas. Tem espaço para brincar. Mas eu sempre estou lá quando posso. Hoje mesmo, no mais tardar amanhã, irei para a fazenda. E sim, elas voltarão. Estou dando a ela uma espécie de férias para esquecer tudo o que aconteceu com elas. As pobrezinhas não deveriam ter passado pelo que passaram. Batista, então, mais uma vez, ficará encucado com a situação. Mas, Joana, cortará o assunto e pedirá. Batista, me diga logo o que você quer. Você não veio aqui para falar das crianças ou dizer que está com os miolos fervendo. Diga logo de uma vez e vá embora. O banqueiro, então, ficará sem graça, mas dirá. Ele revelará. Ora, Joana, eu estou aqui para falar sobre nós dois. Eu gostaria que nós dois... Joana, porém, nem deixará o homem terminar. A mulher irá se enfurecer e dirá. Cale-se, Batista. Eu não quero mais ouvir uma palavra sua. O homem, porém, acabará relatando sua situação. Joana, você não entende. Está tudo muito difícil em minha casa. Com Bianca e Catarina, mas as coisas ficam piores ainda com Marcela. A lavadeira, porém, ao ouvir o nome da venenosa, exigirá que Batista não fale dela. Ela, então, dirá. Batista, nem toque, nem ouse tocar no nome dessa maldosa dentro da minha casa. Eu não quero saber dessa sua serigaita, dessa sua esposa. Essa mulher que você colocou dentro da sua casa. Não me fale dela, por favor. Batista, porém, insistirá no assunto e comentará. Ora, Joana, Marcela não me deixa nem mesmo dormir. Ela fica me cutucando a noite toda e diz que eu ronco. Ao ouvir isso, Joana dará risada e concordará. Ela ainda revelará. Você ronca mesmo, Batista, como uma locomotiva. Batista, então, ficará surpreso e afirmará. Ora, Joana, antes você não reclamava. A lavadeira, porém, ficará em silêncio. Mas logo dirá. Claro que eu não reclamava. Eu sentia pena de você. Porque eu era tonta e acreditava que você estava cansado por ser um cacheiro viajante. Então não dizia nada. Batista, mas ai meu Deus, como eu fui burra por ter caído na conversa mole sua, Batista. Você é um mentiroso, um falsário. Sempre mentiu para mim. Agora o que está passando com Marcela é pouco. Batista, então, pedirá. Ora, minha periquitinha, não fale assim, por favor. Eu te amo tanto. A mulher, porém, dirá. Eu também te amava, Batista. E era por isso que eu acreditava em você. Batista, você mentiu para mim. O banqueiro, no entanto, tentará se aproximar da mulher e perguntará se ela não o ama mais. Em seguida, tentará beijar Joana. A mulher, porém, se esquivará e sairá dizendo. Você não tem o direito de fazer isso comigo, Batista. Saia daqui imediatamente. Volte lá para aquela bruaca da Marcela, que se incomoda tanto com o seu ronco. E se ela se incomoda tanto assim, que coloque um algodão nos ouvidos. Eu não tenho mais nada a ver com isso, Batista. Em seguida, a mulher irá até a porta e dirá. A porta é a serventia da casa. Agora saia daqui imediatamente. Com cara de cachorro que caiu da mudança ainda, Batista então tentará convencer Joana a deixá-lo ficar. Ele então fará a revelação de que sente falta da casa, da comida de Joana e até mesmo do cheiro das roupas lavadas. E é claro, dela também. Joana, porém, exigirá. Batista, saia daqui imediatamente. Eu não sei como você tem coragem de voltar aqui e falar todas essas coisas para mim depois de tudo que você fez. Batista, porém, pedirá. Por favor, Joana, pelo menos deixe que eu veja as crianças. Eu sinto muitas saudades dela. A mulher, porém, dirá que irá pensar. E Batista insistirá pedindo para que ela deixe ele ficar e veja as crianças. A pobre coitada de Joana, porém, ficará chateada com a presença do ricaço e assim exigirá que ele saia de uma vez por todas. Batista, então, finalmente irá embora e Joana ficará triste depois da visita do ricaço. Do lado de fora, Cosme estará esperando por Batista e perguntará. Ora, senhor Batista, deu tudo certo com Joana? Batista, porém, negará. E ele ainda dirá. Ora, Cosme, eu não estou com saudade de Joana coisa nenhuma. Eu só estava aqui vendo-se ela e os filhos estavam precisando de alguma coisa. Você sabe que eu sou muito bem casado. E Joana é uma atrevida que me tratou muito mal. Eu não mereço ser tratado mal desta forma. Cosme, porém, perceberá que o banqueiro está mentindo e que está com o coração perdido de deixar Joana mais uma vez. Enquanto isso, Marcela se encontrará com o vigarista do Heitor. A mulher estará com o pretendente de Bianca na confeitaria. E assim revelará. Heitor, eu te chamei hoje aqui porque precisamos falar sobre nossos negócios. Heitor, no entanto, de forma galante, se dirigirá a Marcela perguntando. Ora, Marcela, o que uma mulher tão elegante e bonita com você quer comigo novamente? Marcela, então, revelará para Heitor que tem planos para realizar com ele. A mulher, então, dirá. Heitor, nossos planos até agora foram muito bem sucedidos. E eu gostaria de fazer algo mais com você. Mas agora eu preciso de um novo favorzinho seu. A mulher, então, pedirá para que Heitor a ajude a respeito de Batista. Heitor, então, acabará dizendo. Ora, Marcela, é claro que eu farei um favor para você. Sempre o que você quiser. Marcela, então, dirá. A esta altura, Heitor, acredito que você já sabe que o professor está fora do caminho de Bianca. E assim, você está livre para, vamos dizer assim, ficar com ela novamente. E até mesmo conseguir casar com ela. Heitor se surpreenderá a ouvir isso. E perguntará para Marcela qual seria a possibilidade de se casar com Bianca. Marcela, então, revelará. Ora, meu querido, basta você fazer o que eu quero, que eu lhe ajudarei a casar com a Bianca. Heitor, então, pedirá para que a mulher fale que ele a ajudará a qualquer custo. Marcela, então, revelará. Bom, meu querido, meu querido Heitor, eu ando preocupado com Batista. Ele está com um jeito muito diferente e eu farejo alguma coisa estranha no caminho. Heitor, então, indagará a Bruaca sobre o que está acontecendo. Temerosa, Marcela dirá. Ah, Heitor, eu não sei o que anda acontecendo muito bem com Batista, mas eu acredito que eles tenham ido visitar aquela lavadeira. Só de pensar nisso me dá arrepios. O bandido ficará surpreso e perguntará. Mas, Marcela, que espécie de homem trocaria uma mulher como você por uma lavadeira qualquer? Marcela, então, rirá e agradecerá o elogio de Heitor. Mas ela dirá. Eu também não entendo a cabeça de Batista, Heitor, mas eu acredito fielmente que ele anda indo atrás daquela asinha. Eu quero que você fique de olho em meu marido e veja se ele está indo atrás de algum rabo de saia, principalmente daquela lavadeira. E, em seguida, Marcela pedirá para que Heitor prometa fazer isso. O rapaz, então, a prometerá, mas logo indagará. Então, Marcela, eu fazendo este favor para você, como irá me ajudar a se casar com Bianca? Marcela, então, dirá. Acalme-se, meu querido Heitor. Eu vou te ajudar. Fique tranquilo. Agora que o professor está mofando na cadeia, é apenas uma questão de tempo para você ter Bianca em seus braços e se casar com ela de uma vez por todas. Mas você precisa ficar calmo antes disso. Heitor, então, ficará empolgado com a ideia de colocar suas mãos na fortuna da mocinha. Mas, enquanto isso, Marcela ainda tentará pegar Batista no pulo com a sua mentira. Isso porque o marido chegará tarde em casa, depois de ter ido visitar Joana. Ela, então, se aproximará do homem e perguntará. Ora, Batista, como foi a sua tarde na câmara? Fez o discurso? Mas, antes que o homem consiga responder, quem chegará será o doutor Teodoro, que o deixará ainda mais em uma saia justa. Isso porque Marcela perguntará sobre o tal discurso que o marido saiu de casa para fazer e acabou demorando na frente do doutor Teodoro. Com cara de culpado, Batista tentará disfarçar, mas Teodoro indagará. Ué, seu Batista, que discurso Marcela está falando? Marcela, então, indagará o marido e Teodoro. Ora, Batista não foi ao comitê eleitoral? Batista engasgará e engolirá seco, dizendo que sim. E Teodoro dirá, não, o senhor Batista não foi, não. Eu fiquei à tarde toda lá e eu não vi. O homem, então, suará frio diante da megera, mas Batista inventará uma mentira cabeluda para conseguir sair desta situação terrível. Ele dirá, ora, doutor Teodoro, não minta para Marcela. Você não estava coisa nenhuma no comitê eleitoral hoje. Eu acredito que tenha bons motivos para isso, mas eu não o vi lá e fiquei à tarde toda no local. Acredito que seja um assunto privado, então vamos ao meu escritório para que possamos discutir isso. O safado, então, conseguirá levar o doutor Teodoro para longe de Marcela e, no local, explicará sua situação constrangedora. Já Marcela ficará na sala se remoendo de ódio, tendo a certeza de que Batista está mentindo para isso. Ela, então, após isso, irá ao quarto de Bianca, entregará um vestido para a mocinha e exigirá que ela o vista e vá imediatamente se encontrar com o doutor Teodoro. Bianca, porém, afirmará Marcela, eu não quero me encontrar com o doutor Teodoro coisa nenhuma. Você sabe muito bem que eu não gosto dele. Marcela, porém, ficará nervosa e responderá Bianca, você não tem escolha. Faça o que eu estou mandando agora ou, senão, você irá se arrepender. Bianca, então, ficará com medo do tom da megera e, diante da ameaça, será obrigada a descer. A mocinha, então, depois disso, terá um breve encontro com o doutor Teodoro. O homem, porém, logo irá embora e Marcela, então, começará o seu plano de colocar Heitor na vida da mocinha novamente. Isso porque Batista estará feliz com a presença de doutor Teodoro e o encanto do rapaz por sua filha. Mas Marcela irá sugerir a Batista que Bianca se case mesmo com Heitor. A megera dirá ao seu marido Batista, eu sei que você está muito empolgado com os encantos de doutor Teodoro por Bianca, mas eu acredito que ele não seja o melhor pretendente para ela. Além disso, eu tenho certeza ainda que ela e Heitor há de ficarem juntos. Batista, então, perguntará para Marcela como ela tem tanta certeza e Marcela responderá Ora, a menina era completamente apaixonada por ele, meu querido. Além disso, Heitor pode sim querer voltar atrás em suas decisões. Eu acho que os dois ainda formam um bonito casal e deveríamos esperar para ver se eles conseguem ficar juntos ainda. Batista, então, ficará pensativo com as palavras da megera. Mas, enquanto isso, em seu quarto, Bianca estará desesperada, não só com a presença do doutor Teodoro, como também com a situação de Edmundo. Em conversa com Mimosa, ela dirá Mimosa, meu coração está tão apertado, eu não consigo não pensar no professor nem um segundo. Eu preciso ouve-lo, Mimosa. Mimosa, porém, dirá a Bianca. Bianca, por favor, minha filha, você precisa se acalmar. Você não pode cometer essa loucura, senão a sua situação irá piorar. Você precisa ter paciência. O doutor Edmundo há de sair daquela cadeia. A mocinha, porém, chorará nos braços de Mimosa, dizendo que não aguenta viver com tanta angústia em seu peito. Mas, enquanto isso, na prisão, os detentos irão querer saber o motivo de Edmundo estar ali. O professor, então, acabará comendo o pão que o diabo amassou na mão de vários criminosos. Um dos bandidos irá se aproximar do professor e indagará O que você, uma almofadinha, está fazendo nessa prisão? Por acaso desviou o dinheiro? Ou fez algo muito pior? Roubou alguém? É um salafrário que enganou algum pobre coitado? Envergonhado, o professor Edmundo dirá Não, não é nada disso. Eu não sou um engumadinho e muito menos um homem rico. Eu sou apenas um homem simples que está no lugar errado. O detento, porém, afirmará Eu duvido muito que você não seja um engumadinho. Olhe só para suas roupas, para seu cabelo, para seu rosto e este óculos aqui. Neste momento, o maldoso irá retirar os óculos do rosto do professor Edmundo e dirá Você quer os seus óculos de volta? Venha pegar seu fracote. Edmundo, porém, se levantará e pedirá Por favor, devolva-me os óculos. Eu não me enxergo bem sem eles. Não consigo ver quase nada sem os meus óculos. Por favor, me devolva. O detento, porém, dirá Se você quer, então ajoelhe-se, professorzinho. Edmundo, que terá revelado ao detento que, na verdade, é um professor ficará simplesmente atônito com a atitude do homem. Edmundo, porém, dirá Nós todos aqui estamos na mesma situação. Eu espero que você me compreenda. Eu tenho esperança de que você me entenda como um ser humano racional. Eu sempre fui um professor e não esperava passar por uma situação dessas nunca em minha vida. Eu estou sendo injustiçado e acredito que muitos de vocês aqui também. Este não é um momento para a briga ou de soluções de um grupo. Deveríamos nos unir para poder passar por essa experiência terrível e assim nos ajudarmos. Eu preciso da ajuda de vocês e eu preciso também dos meus óculos senão não conseguirei enxergar. Diante das palavras do professor o detento ficará envergonhado e assim ele pegará os óculos do chão. Em seguida, ele afirmará Bom, estou vendo que você realmente é um covarde. Tome aqui os seus óculos e fique quieto no seu canto medroso. Edmundo agradecerá pela devolução dos óculos e assim ficará em um cantinho da cela. Enquanto isso, Kandorka estará tentando ajudar o Edmundo. A menina afirmará para sua mãe que Seraphim pode ter ajudado o professor em um primeiro momento mas que ele precisa realmente de um advogado. Dalva, porém, dirá que não ajudará o professor Edmundo mais pois ele pode ser muito bem culpado de tudo que está sendo acusado. Kandorka, porém, insistirá para que a mãe acredite no professor e mesmo que haja tantas contradições na história acredita que ele está passando mesmo é por um grande problema que aconteceu devido à maldade de outras pessoas. Dalva, no entanto, ficará comovida com as palavras da filha mas continuará acreditando que o professor é culpado. Enquanto isso, mais uma vez, Petrúquio colocará Catarina contra a parede. Ainda de cama, ele verá a esposa entrar no quarto com um pedaço de bolo para ele. O fazendeiro, então, dirá Catarina, eu não quero bolo nenhum, não. Pode levar isso daqui? Catarina, porém, dirá Vamos, como o bolo está bom eu consegui salvar o último pedaço para você, Petrúquio. Se eu chegasse um minuto mais tarde na cozinha seu Calisto comia tudo. Petrúquio, então, agradecerá e começará a comer o bolo. A jovem, então, abrirá um sorriso de canto de boca. Enquanto isso, Petrúquio revelará uma novidade para a mocinha. Ele dirá Sabe de uma coisa, Catarina? Eu acho que eu estou me orando, viu? Hoje eu nem senti meu corpo moído, sabe? Catarina, mesmo discreta, não consegue esconder a sua felicidade com as notícias. Mas ela lembrará Ora, Petrúquio, isso é muito bom Mas lembre-se Pneumonia é uma doença grave E o médico disse que só vai dar alta quando você estiver completamente curado Se não tem uma recaída, o que é bem pior Mas neste momento, Petrúquio a surpreenderá Mas não é disso que eu estou falando não, Catarina Catarina ficará confusa e então perguntará Então é sobre o que você quer falar, Petrúquio? Petrúquio então dirá Eu quero mesmo é saber o que você vai fazer quando eu sair dessa cama Catarina continuará sem entender E Petrúquio perguntará Você vai embora, não vai? Catarina então ficará uma verdadeira fera E dirá Não acredito, Petrúquio, que você está falando isso O fazendeiro, porém, a informará Isso é o que está passando na minha cabeça o tempo todo Para mim, você está arrumando uma maneira de ir embora daqui Catarina então olhará magoada para o marido e revelará Pois saiba que eu fico muito ofendida com a sua pergunta Pois então eu fico aqui tocando nessa fazenda Quebrando as minhas unhas no tacho de queijo Para ouvir um disparate desses? Ela ainda o encarará e dirá É melhor mesmo que você volte a dormir Pois é o melhor que faz, Petrúquio O homem, porém, rebaterá dizendo Será que o seno consegue dar uma resposta sem ser mal educada, não? Catarina, porém, dirá O chucro aqui é você, Petrúquio Agora durma que as vacas estão morrendo de saudade de você A fera então depois disso sairá do quarto Totalmente indignada com as falas do amado Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela O Cravo e a Rosa? Acham que Catarina ficará na fazenda Ou irá embora com a melhora de Petrúquio Além disso, acham que Dalva e Kandoca Ainda ajudarão o professor Edmundo? Ou Dalva continuará acreditando que ele é culpado? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou E tem mais um acontecimento bombástico Sobre a sua novela favorita Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela Que estarei esperando por todos vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!